Eu não estou pronto pra esse tipo de feeling E eu já jurei não falar de louco Mas tu mudaste tudo E tornaste-me recluso Eu não estou pronto pra esse tipo de feeling E eu já jurei não falar de louco Mas tu mudaste tudo E tornaste-me recluso Don't go my heart Baby, don't go my heart Tá dentro da minha mente Parece ser telepato Tu leva teu amor Fiz este grande refém Minha família só reclama Pois eu já não bato bem Já não sei como embrate Só quero dar com você Dizem que tu me lavaste Tenho mais velhos confuso Já não sei o que pensar Penso do outro lado que eu quero caminhar Baby, ignora que eles todos vão falar Que se lixa o mundo vamos só nos amar Ela é muito fina noites E cinzas que eu sou dela Que se eu me tirei Já te toda ninguém é intimida Quando abre a boca nem uma bitch a pia Vem confia em mim Desde sempre fui pra ti Baby, diz que sim Horta dos que sim Menta dos que não 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 Menta dos que não